A CIDADE NO BRASIL Que eu não tenho medo disso, é claro que eu tenho Stefan, eu mal estou conseguindo dar conta disso Se o Jeremy se machucar... Eu vou salvar o Jeremy Não Eu prometo, Helena, me escuta, me escuta Essa é a coisa mais importante Que eu já te pedi na minha vida Preciso que confie em mim Por favor O que acha da Caroline? Ela é um gênio do autocontrole Ela é boa demais Ela não entende como é difícil E você... Eu sei o que acontece quando fica muito perto do sangue Então... Eu não quero que você passe por isso Então sobra o Damon, não é? Nada de ciúme Sabe que eu queria que pudesse ser você Ótimo Você queria que fosse ele Nós vamos com a Bonnie até a Universidade Widmore Um professor que ficou com as disciplinas da avó dela Convidou Preste atenção É você quem vai me conduzir Não importa quem me ensine a me alimentar Tá Só toma cuidado O sangue se alimentar É fácil se deixar levar Vou tomar Eu prometo Eu tô bem Não tá nada Eu tô ouvindo sua respiração O Damon tava certo Devia ter se alimentado hoje de manhã Sinto muito Não sinto Você tinha esperança Tudo que eu sempre quis que você tivesse E você teve Helena, eu te amo tanto Você sabe por que eu estava naquela ponte? Eu estava voltando pra você, Stefan Eu tive que escolher E eu escolhi você Porque eu te amo Não importa o que aconteça Foi a melhor escolha da minha vida Ai, Deus É uma pena não poder te ver agora Estou sorrindo Eu também Obrigada pelo dia Eu fiquei um pouco nervoso Eu achei que você tinha feito alguma burrice Tá pronta, querida? Eu tô pronta Não Eu não faria isso Não tem motivo pra você morrer também Não Stefan Deixa Tá tudo bem Tudo bem Eu vou Agora ninguém mais se machuca Não tem por que você se machucar Eu não quero ver Eu acho que eu vou Fecha os olhos. Fecha os olhos. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai ser pego. Eu fiz o vigia fazer uma pausa para eu poder beijar minha namorada. Lá no alto da roda gigante. Stefan. Temos que ter esses momentos, Helena. Está bem? O que a Catherine fez com a Caroline só pode ser o começo. Tem as coisas com a família do Tyler que nem sabemos ainda o que são. E tem aquela pessoa a conter. Mas eu vim para essa cidade. Para ter uma vida com você. Não podemos esquecer de viver. Tá, mas como é que a gente vai chegar lá em cima? Acho que você vai ter que se segurar. O que foi? É tão bom ver você rindo. A gente estava nessa quadra na noite em que Klaus me fez desligar os sentimentos. Achei que tinha chegado ao fundo do poço nos anos 20. Mas depois que te mordi, eu não queria sentir nada nunca mais. Mas alguém me disse... Que tudo bem ter sentimentos. Por mais que doesse. Que as emoções é que nos tornam humanos. Bons ou maus. E a não perder a esperança. Quem te deu esse conselho péssimo? Uma garota que eu namorei. Eu não tenho mais ninguém, Stephanie. Você tem a mim. É justo. Tá funcionando. Tá se lembrando? Não, Sábia. Isso. O que estamos fazendo. A distração, a sublimação, como quiser chamar. A vontade de me alimentar passou. E eu não estou mais com fome. Que bom. Seja lá que monstro eu era capaz de ser, eu posso ver porque eu era diferente com você. Você nunca foi um monstro. Helena, eu vi meu reflexo no espelho hoje. Fiquei com medo de mim. Bom, você nunca me assustou. A primeira vez que eu vi você de verdade, eu toquei seu rosto assim. E disse a você para não se esconder. Eu tô com o Damon. Olha só, tá bonito de uniforme. O que foi? Nada mais de torcida? Desisti. Eu sou fraca. Opa, não. Não é fraca. Teve uma grande perda. Não é mais a mesma pessoa. Devia estar olhando pra frente. Tem que recomeçar. Tá? Olha só, eu não quero que ache muito certo ou estranho. Mas eu queria que eu ficasse com isso aqui. Nossa, é muito bonito. É uma coisa que eu tenho há séculos e eu nunca quis dar pra ninguém. Até agora. E eu queria muito que você usasse por mim pra dar sorte. Esse cheiro é de rosas? Não, é... É uma erva. Gostoso, né? Amei. E eu queria agradecer por me incentivar a entrar no time. Foi muito bom. Somos um par. Eu paro, você começa. Nós somos um trabalho em andamento. Vamos dar um jeito. Eu preciso. Eu sei que tá tarde. Mas... Tinha que saber se eu estava bem. Olha, há meses as pessoas perguntam isso pra mim. Se eu vou ficar bem. E o que diz pra elas? Que eu vou ficar bem. E você é sincera? Me pergunta amanhã. Já que tá aqui, a gente pode conversar. Você quer entrar? Quero. Me desculpe por vir. Ainda mais depois do que aconteceu. Não. Eu tô feliz por ter vindo. Do jeito que as coisas ficaram. Eu não gostei. Sabe o que é? Eu fui pra casa hoje, pensando em fazer o que eu sempre faço. Escrever no meu diário. Como eu escrevo desde que a minha mãe me deu um, quando eu tinha dez anos. É onde eu desabafo tudo. Tudo que eu sinto... Vai pra esse livrinho que eu escondo na segunda prateleira, atrás de uma sereia horrorosa de cerâmica. Mas aí eu percebi que tudo que eu ia escrever, eu tinha que dizer pra você. O que ia escrever? Eu ia escrever... Querido diário. Hoje eu me convenci que tudo bem desistir. Não correr riscos. Ficar na zona de conforto, sem dramas. Não é a hora. Mas os meus motivos não passam de desculpas. O que eu tô fazendo é me esconder da verdade. E a verdade... É que eu tô com medo, Stefan. Eu tô com medo de me deixar ser feliz por um momento. E aí o mundo inteiro desabarra e... E eu não sei se eu vou conseguir superar. Quer saber... O que eu ia escrever? Conheci uma garota. Conversamos. Foi incrível. E aí o sol nasceu e caímos na realidade. Essa é a realidade. Aqui e agora. O que eu vouraf mostrar, Eu não vou deixar você. Você me ajudou. E aí o que eu ainda sei Você me inscreveu. Você me deixa... Você me... Você me deixa... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Feliz aniversário, Bill Jerry Feliz aniversário, Bill Jerry Não entende o que eu vou Alô? Alô? Steph? Steph, não se for você, você vai ficar bem. Eu te amo, Steph. Lembra disso. Nunca se esqueça disso. Eu te amo, Steph. Eu te amo, Steph. Não, você tem todo o direito. Você me perguntou o que eu queria do meu futuro. Eu queria ser escritora. A minha mãe meio que me incentivou desde que eu aprendi a ler. Ela me apoiou, me encorajou, comprou meu primeiro diário. E aí ela morreu. E desde então, eu... Eu não consigo mais me ver como escritora. Era uma coisa que dividíamos. Eu sei que você acha que trouxe essas coisas ruins pra minha vida, mas elas já existiam. Eu tava enterrada nelas. Isso é diferente. Mas nem por isso é menos doloroso. Eu sei que é difícil entender. Mas tô fazendo isso por você. Não! Você não tem que tomar essa decisão por mim. Se você for embora, é por você. É porque eu sei o que eu quero. Stephane, eu te amo. Você não tem que tomar essa decisão. Não! 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 Eu não sei. Melina, eu não posso. Você pode sim. Não se esconde de mim. 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 Não se esconde de mim.